Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar da berinjela. A berinjela congela ou não? Tem as espécies da berinjela, tem ela assim né, com essa casquinha assim e também tem ela com a casquinha mais escura. Acho que é duas espécies aí, eu não sei se é da mesma ou uma fica, mas elas são essas espécies. A questão de congelar a berinjela ou não? No meu ponto de vista eu acho que a berinjela não congela, mas ela pode ser congelada. No meu, não significa que você aí não pode congelar a berinjela, mas o que acontece quando a gente congela a berinjela? Ela fica meio borrachuda, principalmente quando você congela ela com a casca. A casca ela fica mais borrachuda. Então assim, eu não congelo a berinjela. Eu já congelei e não gostei da textura, eu acho que o gosto, a textura que fica borrachada, fica com esponja, sabe? Então por esse motivo eu não congelo a minha berinjela. Mas é claro que tem muitos vídeos aí falando de você congelar a berinjela. Até fazer aí, né, naquele processo do branqueamento e tudo. Mas aí o que que acontece? Você vai ter que deixar ela separadinha, levar pro congelador, ela separadinha, esperar ela dar uma congeladinha pra depois você guardar no congelador. Então por esse motivo eu não congelo a berinjela. Eu até posso fazer um vídeo congelando aí a berinjela, mas a berinjela no meu haver não se congela. A berinjela, até então, ela dura na geladeira. Ela é, ela é, agora vem a questão. Ela é uma verdura ou ela é um legumes? Uhul! Ela, eu, ela aí entra na família dos legumes. Ela entra, mas também tem aí a questão, entra a questão dos estudiosos que falam que ela é uma fruta. Assim, a berinjela, o tomate, o pimentão. É muito estranho a gente soar aí que a berinjela é uma fruta. Até o tomate, até o tomate fica difícil da gente enfiar na cabeça que é uma fruta. Eu, pra mim, é uma verdura. Será que a berinjela, é, fala aí os estudiosos que é uma fruta que tá aí na família das frutas. Mas enfim, vamos deixar isso pros estudiosos decidir se vai ser uma fruta ou se vai ser um legumes. É, então é isso, gente. Você já congelou a berinjela? Como que ficou? Eu estou falando isso baseado no que eu já fiz, né? Eu já congelei a berinjela e eu não gostei. Eu achei ela que ficou parecendo uma esponja. Principalmente aí a caixa. Como você vai congelar? Como você vai congelar? Nossa, eu estou acabando de falar que eu não congelo. Como que você vai armazenar a berinjela? Gente, e dura? Essa berinjela aqui, eu comprei ela no domingo passado. Nós já passamos domingo, né? Ontem foi domingo. Eu peguei ela no domingo retrasado. E ela está inteirinha, inteiraça, está durinha. Então, assim, ela dura na geladeira. Desde que você guarde aí de uma forma certa. Saquinho, plástico, né? De preferência, você vai deixar ela aí na sua, na gaveta. Então, você vai pôr, vai tirar todo o ar. E vai deixar ela, dá até um furinho assim. E vai deixar ela guardadinha. De preferência aí na gaveta. Então, ela dure. Ela dure. Então, ela dura aí na geladeira. Porque essa minha aqui já está com uns sete, dez. Acho que já vai ter uns quinze dias essa berinjela. Talvez, né? Mas ela dura na geladeira. Então, se você armazenar aí de forma correta na geladeira. Não precisa tu colocar aí no congelador. Mas, se você não tiver problema de comer ela borrachuda. E um gosto meio assim. Tudo bem. Congela. A berinjela é sua, né? Eu vou até tentar fazer um teste. Porque eu congelei ela com casca. Fazendo de uma técnica que eu faço. Mas isso pra fazer. Pra montar uma lasanha. Pra montar um... Pra fazer ela assadinha com queijo. Depois eu vou fazer essa outra técnica. De novo. A mesma técnica. Mas sem a casca. Pra ver. Se der certo, eu coloco na... Né? Eu coloco aí no canal. E eu levei pro congelador e tudo. Quando eu fiz essa técnica. Mas eu fiz ela com a casca. Agora eu tento fazer ela sem a casca. Se der certo, eu coloco aí no... Eu coloco aí no canal. Mas, resumindo. A berinjela não se congela. Um super beijo. E até o próximo vídeo.